Eu pedi pra tia Juliana me trazer até aqui, porque eu já sei de tudo. Bom, mais dia menos dia você ia ficar sabendo. Eu imagino como você deve estar se sentindo, né minha filha? Minha filha não. Não te dei esse direito. Tira a calma, Tamarina. Eu sei que você está confuso, é normal. Você deve estar passando pela fase da negação. É. Quem foi que te disse isso? Eu tenho lido muito sobre esse assunto. Pena que tem uma diferença muito grande entre o que a gente lê e o que a gente vive, né? Eu nunca vou te aceitar como pai. Você ouviu? Nunca! Nunca é uma palavra muito forte. É a única que eu tenho pra te oferecer. Mesmo assim, eu vou continuar sendo seu pai. E você? A minha filha. Minha filha. Filha que você nem gostaria que tivesse nascido, né? Não, não. Não foi bem assim. Calma. Eu sei que eu errei. Mas eu era novo, Marina. Então, naquela época, você errou porque era novo. Foi isso, Azul. E agora? Qual é a desculpa pra agora? Depois de adulto, ter me enganado, roubado a minha casa, me colocado na rua. Obrigada! Obrigada, gente! Obrigada! Oi! Ei! Seu povo! Ah, povo! Oi, gente! Obrigada! Vocês são demais! Vocês? Não! Então, curtiram a brincadeira? É, mas agora não tem brincadeira, não. Agora é sério. Com vocês, a original. Cláudia Leite! Marina, eu juro que não sabia nada sobre nós. Eu nunca teria agido feito um monstro com a minha filha. Você não sabe o quanto eu me arrependo, minha filha. Então você só se arrepende porque descobriu que eu era sua filha. Quer dizer, então, que roubar uma sobrinha não tem problema nenhum? Não, é mais complicado do que parece. Pra mim, você não era uma sobrinha. Você era filha de duas pessoas que eu amava e que me traíram. Esse é o argumento que você tem pra justificar a sua covardia? Eu sei que vai ser difícil pra você me perdoar, mas... Difícil, não. Vai ser impossível, Rosalda. Eu nunca vou te perdoar. Pois eu não vou deixar de lutar por você, Marina. Eu sei que eu errei. Eu errei muito. Mas um dia você é um pai à altura. Da filha que eu tenho muito orgulho. Ah, Rosalda, por favor. Por favor. Não vim até aqui pra ficar ouvindo essa sua conversinha de pai biológico arrependido, não. Eu só vim... Pra deixar muito bem claro pra você que o João é e sempre vai ser o meu pai. Você ouviu? O João! Marina, minha filha, a gente tem muito o que conversar. Não, mãe. Você teve 16 anos pra conversar comigo. Agora quem não tá afim sou eu. Mas eu tô afim. Mais do que isso. Eu preciso falar com você, Marina. Calma, era acima da tempo ao tempo. A Marina já tava nervosa antes de entrar na delegacia. Mesmo assim, foi lá e ouviu o Osvaldo, não foi? Eu só tô te pedindo pra me dar o mesmo tratamento que deu a ele. Eu não fui lá ouvir o Osvaldo, não, mãe. Fui lá soltar os cachorros pra cima dele. É isso que você quer? Que seja. Contanto que você me ouça depois. Marina, eu acho que a sua mãe merece um voto de confiança. Tá. Tudo bem, eu vou te ouvir, sim. Mas eu não vou te enganar, mãe. Vai ser difícil. Muito difícil apagar a mágoa que eu tô de você. Música